E o Abrolhos Rural estacionou rapidinho aqui no auditório do SEBRAE, em Teixeira de Freitas, onde está acontecendo a primeira reunião do Grupo Mulheres do Agro. Para falar um pouquinho mais sobre esse grupo, está ao meu lado a Gilda Machado Neves, que é uma das integrantes desse grupo que está trazendo inovações. Como é que fala um pouquinho desse grupo para a gente, Gilda? Bom dia a todos. Então, esse grupo foi criado após a exposição de Teixeira de Freitas, quando percebemos que as mulheres, que na nossa região tem muita mulher ligada ao agro. E criamos um grupo de WhatsApp, provavelmente vamos formalizar uma comissão responsável por esse grupo, e depois, consequentemente, talvez até uma associação. E hoje, nossa primeira reunião é com Gilson do Senar, que é o coordenador, e mais duas mulheres que estão em Salvador, que será uma reunião virtual. Elas são ligadas e responsáveis por essa área do agro. E vamos ver as demandas que o governo tem, o que vem de novidade na área do agro feminino. E para falar um pouquinho sobre como foi programada essa reunião, está comigo o Gilson Liberato, que é o coordenador de programas do Senar. Então, Gilson, o que foi que vocês programaram para essa reunião hoje, para agregar as mulheres do agro? Olha, bem, nós... Bom dia a todos. Nós temos uma parceria aqui forte com o Sindicato dos Produtores Rurais, aqui de Bezeiro Neto, do qual o senhor Dourinho Neves é o presidente, também diretor da Federação de Agricultura. Então, essa relação entre nós é muito forte. Nós tivemos aqui uma exposição, do qual foi uma das palestras, foi a mulher no agro. A vice-presidente da Federação esteve aqui. E com isso, as mulheres se reuniram, né? E notando que elas também têm que participar do agro aqui na microregião, né? Fortalecer. E você sabe, quando a mulher também participa, as coisas são mais organizadas, são mais arrumadas. E é uma oportunidade grande o sistema SENAI e FAEB fazer essa parceria, né? Fazer um plano de trabalho, um planejamento para 2023, para que venha agregar também o valor da mulher no agronegócio. Nesta primeira reunião, de muitas que virão, o grupo buscou conhecer mais a fundo o que o mercado do agronegócio tem a oferecer às mulheres que direta ou indiretamente atuam na área. Assim, elas pretendem levar mais informação e tecnologia onde se fizer necessário. A iniciativa do grupo, da criação, foi justamente a gente sente uma necessidade. Hoje, nós, mulheres, estamos muito presentes na atividade rural, no campo, no agronegócio. E nós percebemos que precisamos levar conhecimento, tecnologia, porque o campo hoje é isso. É inovação, é tecnologia, é conhecimento. Então, esse grupo parte de um princípio que vamos buscar informação para a gente levar para a ponta, lá para quem está executando as tarefas dia a dia dentro do campo. Acredito que a região tem muita mulher que está aí trabalhando no campo, envolvida no campo, e às vezes não pode ter acesso a algumas coisas que com o grupo se fortalece. Então, eu acho que é só realmente agregar a força do campo feminina. Esses tabus de mulher não pode ir para a água, mulher não pode ir aqui, mulher pode estar em qualquer lugar, mas se ela querer e se informar, eu acredito nisso.